Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é compra do mês, estamos indo agora lá no açaí fazer compras, a gente vai no mesmo açaí que a gente foi no mês passado, açaí normal, não é o açaí atacadista e eu vou levar vocês comigo, tá bom? E eu espero muito que vocês já curtam bastante esse vídeo, gente. Vamos descer agora, é o que, Thales? Vamos descer agora e eu vou estar gravando um melhor pra vocês lá, tomara que não esteja tão cheio e quando chegar também eu vou mostrar tudo que eu comprei como de costume, tá bom meus amores? Então bora lá. Gente, acabei de chegar aqui no mercado, já peguei aqui um leite também, tava bem baratinho, tava lá na frente, aproveitei e já peguei logo, aproveitei e já peguei logo e peguei também acho que cinco suquinhos em pó. Agora eu vou pegar aqui um suco de caixa. Gente, vou levar dois suquinhos desse aqui, tá até mais caro, mês passado tava R$2,50 se eu não me engano, eu gosto bastante pra almoçar, enfim, vou levar essa boa uva que é o que eu mais gosto, vou levar dois. Ó o precinho pra vocês verem. Aqui, gente, ó, peguei o leite em També esse mês, tava R$10,90 e eu acho que uns cinco suquinhos que eu sempre gosto de levar. Vou estar levando dois arroz desse aqui fantástico que eu super amei, ele é parbolizado e tá nesse valor, olha. De R$4,75. Então eu vou estar levando dois dele. Vou levar só dois feijão mesmo, vou levar esse aqui máximo preto que tá R$6,89, gente, ó. E vou levar dele normal, né, carioca, que tá nesse valor aqui, R$6,79. E eu tô levando nessa quantidade porque eu já tenho um feijão lá em casa, tá? Eu tenho, acho que, dois feijões pela metade e tenho um filo de arroz branco fechado e o suportezinho de arroz tá cheio. Então eu tô levando só dois mesmo, porque dá super pra passar um mês, ainda vai sobrar, tá bom? Por isso que eu tô levando essa quantidade. Hoje eu vou estar levando essa fralda aqui, ó, G da Creme. Ele nunca usou essa fralda, essa marca, na verdade. Mas tá um preço bom, porque é que eu ia levar dessas aqui. Isso aqui não tem G de jeito nenhum. E a G que tem é essa aqui, ó, com menos unidades, tá mais cara. Mês passado eu comprei G 90 fraldas, ou foi R$80 por R$60,00. Essa tá R$62,90 com 52 fraldas, então não é jogo. Amanhã o G vai em outro mercado ver se consegue comprar a fralda dele. Então pra ele não ficar sem, a mais em conta é essa aqui. Ele nunca usou essa marca aqui, gente, mas não deve ser das piores, não. Então vou levar essa aqui esse mês. Vou levar três sabonetes apenas, da Palmolive, que é só pra mim mesma, gente. Tá nesse valor aqui, ó, de R$1,49. Eu vou levar só esses três meses. Vou levar esse Down esse mês, eu acho que ele é novo, místico. Ele é muito cheiroso, gente. E ele tá nesse valor aqui, ó, então eu já vou levar ele. E ele tá nesse valor aqui, ó. E ele tá nesse valor aqui, ó. Vou levar esse temperinho, gente, que ele tanto serve pra carne, feijão e arroz. Eu só não consegui achar o preço. Mas eu vou levar ele. Vou levar esse temperinho de frango, gente, que tá R$2,95. Vou levar esse. E esse temperinho tá tudo com promoção. Tá tudo de R$1,49. Então vou levar esse aqui de costela, que lá em casa a gente gosta bastante desse aqui. Esse temperinho é isso. Vou levar uma maionese, essa aqui da Eme, gente, ó. Tá R$5,79. Faz tempo que a gente não compra maionese. E o ketchup tá R$5,09. Aí vai o casalzinho. De molho de tomate eu vou levar esse aqui, ó. Da Paladori. Tá saindo um em R$15,00. Então vou levar três dele. Eu gosto dele. Vou levar um desse aqui, ó. Esse moda do Navem, pra ficar R$2,75. Gente, quase não compra desse macarrão, mas eu gosto dele. Então vou levar esse. E um de um quilo, que tá saindo por R$5,00, ó. Aqui. Vou levar também. A gente gravar sozinha é isso. Vou levar dois milho, gente, de galinha. Tá saindo por R$1,79. O Jean levou ontem, então tem dois lá em casa. Somou quatro. Gente, esse café aqui a gente comprava dele de R$6,00 a R$7,00 e pouca. Olha o preço. R$13,80. Meu Deus, eu vou dar uma pesquisada e vou ver qual café eu vou levar esse mês. Gente, o Três Corações tá nesse valor aqui. Tá um pouquinho mais caro? Tá. Mas eu vou levar ele, porque a qualidade é um pouquinho melhor. Se bem que eu amo demais o outro. Mas vou levar esse também, que eu gosto. Enfim, tá muito caro o outro. Então, se for levar caro, eu vou levar esse aqui. Vou levar dois. Vou levar um silão, gente. Vou levar esse aqui, multi-cereais. Tá R$5,99. Então, esse mês eu vou levar esse aqui pro nenê. Gente, o carro ainda enchendo aqui. Mas ainda falta bastante coisa pra pegar. Legumes, verduras. Eu vou escolher aqui umas balas pra levar. Vou escolher aqui, aí eu mostro pra vocês. Pera aí. Gente, eu vou levar essa aqui. Não era essa que eu queria levar. Eram os que tinham de docinho dentro. Mas eu não tô achando. Eu acho que eu vou achar lá no caixa. Então, eu vou levar essa. Se quase eu achar da outra, eu troco. Essa aqui tá R$9,00, ó. Vou levar essa aqui, então. Pra colocar lá no negocinho que tem lá no painel. Então, eu vou levar essa aqui. gente parei aqui só para mostrar para vocês que essa rosquinha aqui é muito gostosa e além de ser gostosa ela é tão cheirosa né amor muito boa tá nesse valor aqui ó 3 e 5 então já vou levar até duas dela porque a gente gostou demais dela muito boa mesmo super recomendo vocês provarem dela e e e e e e e e e agora eu tenho melhor né ajudou de bom gente que ajudante é esse gente olha isso agora sim meu deus que criança forte e e e o meu desejo de achar mamãe tá bom meu filho vou começar mostrando logo por aqui aqui porque coisa de geladeira para eu logo colocar lá de volta compramos cinco empanadas de frango gente é esse doce de leite aqui da intambé gente abriu ontem colocamos assim no saquinho porque ele não tem tampa aquela tampa descartável então sem papel filme eu esqueci de comprar e ele é muito muito gostoso compramos também massa de pastel e danone dois sucos de uva e essas mortandelasinha pequena aqui ó muito boinha para lanchar enfim muito gostosa é sobrecoxa de frango e frango passarinho então de geladeira assim foi isso que a gente comprou vamos achar para vocês o gênio trouxe do mercado um dia antes da gente fazer as compras no caso foi um tonte né que a compra do mês foi ontem à noite compramos leite duas coisinhas de água dois gradeado de água já trouxe essa escova aqui não sei para que essa fralda aqui né para o Thales eu nem abri ainda porque tem o restinho da outra comprei dois vinagres sendo um para limpeza e outro para para uso de cozinha mesmo quatro limpol tava mais barato lá e uma água sanitária e esse down aqui que é muito cheiroso acho que ele é novo muito cheiroso e um lisoforme três sabonete apenas um sabão de coco e eu comprei esse sabão aqui gente para lavar pano de prato e pano de chão limão porque ele tem limão e bicarbonato e ele tem um cheiro muito bom e esse aqui para lavar roupa normal trouxemos esse papel higiênico aqui que ele é bom bem bonzinho e ele vem 16 unidades eu acho que tava 13,90 se eu não me engano tava no preço bom gente então de limpeza foi isso aqui eu vou começar mostrando para vocês o que tá logo aqui na frente trouxemos três cremes de leite apenas um leite condensado duas sardinhas e um doce de goiaba suquinho em pó comprei cinco e dois miojo ketchup e maionese três molho de tomate gente duas pipoca doce dessa aqui tava 50 centavos uma trouxe duas e três flocão lá embaixo tem uma farinha de trigo esse mês eu trouxe só um macarrão dona benta esse macarrão eu acho melhor do que o outro porque ele fica bem soltinho trouxe um desse aqui parafuso que fazia já um tempinho que eu não tinha trazido dele batata palha eu comprei a da grande esse mês e aqui gente eu comprei esses temperinhos que eu mostrei para vocês lá no mercado né dois chocolates comprei dois chocolatezinho sempre eu gosto de trazer e essas torcidas a gente comprou cinco só que uma a gente comendo no mercado um eu já abri agora e tem três aqui e um biscoito de maisena que o talis gosta dois biscoitos de chocolate de morango e esse aqui para o talis para ver se ele gosta de comer para ver se ele vou ver se ele gosta desse biscoito gente eu acho bom assim para levar para a igreja porque enterte ele e esse mês eu trouxe bastante biscoito porque é uma coisa que acaba muito rápido aqui em casa gente desse lado de cá são acostumados com esses biscoito aqui gente né você sabe que sempre eu trago dele comprei dois desse dois desse aqui que eu falei para vocês que é muito bom que é o rosquinha mostrei para vocês lá duas massas de tapioca e duas broinha comprei tudo de dois comprei essas balas aqui mesmo não era dessa que eu queria trazer mas tá bom que eu vou colocar lá no negocinho de vidro que eu tenho lá no painel comprei uma bisnaga esse negocinho aqui que vem três se eu não me engano ou é três ou é dois se eu não me engano biscoito de torrada tem dois biscoito água e sal e outro aqui esse que é muito bom gente isso aqui derrete realmente na boca ó esse da vitarela ele é muito bom aqui em cima a gente tem esse mocilão para o talinos esse mês eu trouxe o leite em també estava baratinho também então trouxe ele já fazia muito tempo que eu não trazia desse e aqui tem dois dois arroz lá embaixo e dois feijão um preto e um carioca é para cá dois café café aqui e o açúcar a gente tava um absurdo eu acho que tava quatro e alguma coisa quatro e dezenove o açúcar então eu trouxe só três três unidades gente então essa foi as comprinhas eu vou mostrar para vocês o valor Oi gente o valor da água das duas águas e do leite deu esse valor aqui ó setenta e dois e quatorze setenta e dois e quatorze centavos né que foi o que o Jean comprou antes da compra do mês um dia antes e a compra do mês deu esse valor aqui gente deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui ó quatrocentos e cinquenta e nove e trinta e cinco centavos esse foi o valor total vou deixar passando aí para vocês o valor total da compra e lembrando para vocês que a gente não finalizou ainda tudo né falta fralda do Thales milho eu não trouxe do mercado verduras e frutas também não trouxe do mercado e faltou umas coisinhas de higiene pessoal que eu ia comprar que não tinha lá no ano a sair o Jean vai ter que passar em outro mercado amanhã e vai comprar o que falta e num outro vídeo eu mostro para vocês tá bom aí junta tudo valor total da compra do mês mas é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um like para mim por favor se inscreva nesse canal ative a notificação gente não tiver chegando vídeo para vocês desativa e ativa de novo para ver se chega porque tem muita gente falando que não tá chegando o vídeo né e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau